Oi, acho que a gente vai começar daqui a pouquinho, tô esperando o Rubem chegar. Espero que vocês estejam indo bem aí com esse sábado, que tá bem bonito, né? A conversa hoje vai ser com um convidado muito querido, que eu conheci não tem muito tempo. Eu recebi um convite do Tom Almeida pra participar de uma atividade semanal, que era de dança. E ele disse que era uma coisa muito legal, que era incrível, e ele sabia que eu ia gostar muito. E esse encontro aconteceu esse ano, antes da pandemia, né? Eu fui a primeira vez, e quando eu cheguei, a gente sentou em roda pra conversar antes de começar a aula de dança, né? Era uma aula de dança, uma aula de movimento, uma aula de comunicação com o corpo. E aí, a gente demora um pouco, né? Quando a gente tá naquele ritmo imenso de trabalho, e se chegar num lugar onde a proposta é muito diferente. É, vamos dançar. E eu lembro que a primeira aula com o Rubens foi uma aula que aconteceu naquela semana em São Paulo, que tinha tido a enchente. A gente teve uma enchente horrível na segunda-feira, e aí a primeira aula foi na quarta, na terça. E aí, nessa aula, a gente sentou e ele disse, bom, acho que vale a pena nós pensarmos hoje em trabalhar a escassez. Onde que está a escassez dentro do nosso corpo? No nosso corpo, qual é o movimento que nos falta? E essa foi uma das aulas mais incríveis que eu já participei, que eu pude viver, né? Eu tô esperando aqui ele chegar pra eu contar porque que eu gosto tanto de dança. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. E aí Se você estiver aqui, Rubens, fala um oi. Eu quero contar pra ele porque que eu gosto tanto de dança, porque que faz tanto sentido pra mim. Obrigada pelo dia do geriatra. Tem gente mandando aqui. Felicidades pelo dia do geriatra. Alguém mais dança aqui? Dança, eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Mandei mensagem pro Rubens agora. Eee! Eee! Deu certo! Eu não sei mexer direito. Eu mais sou convidada do que convido. Então, que delícia que deu certo. Que ótimo isso, que prazer imenso. Delícia. Seja bem-vindo a esta roda de conversa aqui, que tem um monte de gente que gosta de conversar. Obrigado, que eu posso dizer que eu tô super nervoso. Não, não fica, não fica. Eu tava contando agora há pouco, né? Tentando esperar, ver se você entrava, se você não entrava e tal. Contando como é que foi a primeira aula, né? Que eu recebi o convite do Tom Almeida pra ir na aula de dança. E aí ele falou, Ana, você vai adorar. Aí eu, geralmente, eu tenho poucas pessoas que eu confio muito. E o Tom é uma delas. Então ele falou assim, vou adorar, eu vou arriscar, né? Aí eu fui. E aí eu lembro que foi no... Na semana que teve enchente em São Paulo. E você falou sobre seus amigos que tinham perdido tudo. E você falou sobre a gente... Aí você convidou as pessoas que estavam naquela aula pra trabalharem a escassez. Aí eu falei, cara, eu tô no céu. Que lugar é esse? Que aí eu vou trabalhar no corpo a escassez. E foi uma das melhores aulas da minha vida. Aí, pra te dizer por que eu tenho essa conexão com a dança, né? Que pessoa é essa que é médica e tá agora falando de dança, né? Quando eu tava na escola, desde muito criança, eu gostava muito de dançar. E eu tive que estudar com bolsa de estudo muitos anos da minha história de escola. Porque meus pais não tinham condição de... Teve um tempo que tinha condição, depois perdeu tudo. E uma das coisas que eu mais amava na escola era a aula de balé. E as professoras de balé sabiam o quanto eu gostava. E o quanto eu não tinha dinheiro pra pagar a fantasia no final do ano. E elas se cotizavam. E eu sempre participei das apresentações de final de ano no teatro. A gente fazia no Tuca. E aí eu sempre me dediquei muito pra dança. Chegou um determinado ponto que meu pai me colocou na parede. Quando eu tinha uns 12 anos, 12 pra 13 anos, ele falou... Você vai escolher se você quer dançar ou se você quer estudar. E eu escolhi estudar. E aí, bom, fiz todo esse trajeto. Quando eu tava no cursinho, eu pedi pra ele... Que a única coisa que eu queria fazer pra poder dar conta de estudar pra entrar na faculdade era a jazz. Então eu fui pra aula de dança. E aí era meu oásis durante um ano, duas vezes por semana. Duas horas de aula de dança. E depois que eu entrei na faculdade... Eu danço... A vida faz a gente dançar, mas... Enfim. E aí eu te encontrei. Aí eu falei assim... Meu Deus, que pessoa é essa que trabalha essa faculdade? Depois teve uma outra aula que você falou... Vamos descadeirar a cabeça, descadeirar a mente. Aí eu falei assim... Só podia ser meu professor esse cara. Eu tô no lugar errado. Que lugar é esse, né? Eu tô no lugar super certo. É tudo a ver com tudo que eu construo nessa minha história toda. De falar sobre morte. É descadeirar a cabeça das pessoas em relação às certezas que elas têm sobre a vida, né? E aí com essa história toda de você dar aula online... Às vezes eu tô trabalhando, mas eu tô com você ligada, assim, ouvindo. E eu não tô conseguindo acompanhar tanto. Mas eu não deixei de dançar. Então, aí nesse tempo, o convite da reflexão de hoje, que eu tô só fazendo essa introdução porque eu quero mais te ouvir do que falar, mas... Quem somos nós, as sós? Porque o corpo da gente é o lugar que a gente mora. A gente tá isolado dentro de nós pra sempre. A gente não sai de dentro de nós. A gente se distrai desse lugar que a gente habita no mundo lá fora, mas a gente tá dentro de nós. E agora a gente foi convidado a estarmos a sós com o corpo que nós habitamos, né? E aí eu queria te ouvir o que a gente pode fazer com essa grande descoberta do corpo a sós. Quem que a gente vai ser depois disso? Nossa, eu fiquei... Quando eu falei que fiquei nervoso... Porque quando você me trouxe esse pensamento, esse tema, eu fiquei pensando, nossa, viver a sós. Principalmente eu, como bailarino, né? Como amante da dança e como alguém que muito, entre aspas, poderia saber o que fazer com o corpo num tempo como esse. Como se eu tivesse todas as ferramentas pra lidar com o meu corpo nesse momento. Passei também por questões muito profundas em relação até ao meu próprio corpo, né? Enquanto artista, enquanto arte educador do corpo, onde as pessoas que passam por mim têm experiências dessas, como você me contou. De uma frase, uma coisa fez você se conectar diretamente ou com a tua infância, a tua dança da infância. Que 90% das minhas alunas e alunas daqui passam por essa mesma história. De ter uma vivência com a dança tão incrível na infância, na adolescência. Chega em algum momento e precisa ser adulto. Precisa ser gente que tá no lugar certo, no lugar direito, né? E pra onde vai a dança? Pra onde vai o corpo? E eu acho que tá sendo, independente das questões todas que a gente tem vivido, da tristeza toda da gente poder não estar na rua. Eu começo todos os dias olhando na janela daqui da Comuns. E eu lido com a morte e a vida todos os dias. É atravessar a rua você falar de morte, atravessar da rua você falar de vida. Porque a Comuns é exatamente em frente a um cemitério. Então, aqui perto do Hospital das Clínicas, na Cardeal. Então, essa é a minha reflexão do corpo a sós, do corpo vivo, do corpo com a necessidade de reflexão das camadas que ele tem, da temperatura que ele tem, dos climas e sentimentos que fazem a gente ser provocados a movimentações, posso dizer, estranhas até certo ponto, mas que estão falando de sentimentos, de sentimentos que atravessam a gente como a gente não... Então, de uma maneira com que a gente não percebesse nada além do que é isso, né? Do que é a nossa pele, do que é o nosso osso, do que é o nosso esqueleto, os nossos olhos. Quando a gente olha no espelho hoje, eu converso com amigos e amigos e falam, Nossa, eu me olho diferente no espelho. Eu falo, nossa, mas você se olha no espelho todos os dias, olhava no espelho todos os dias, o que faz você olhar de outro jeito? Porque a necessidade de você se ver agora só vai acontecer se você olhar de dentro pra fora. Não tem fora só. Por mais que a gente tenha aí a tecnologia que faz a gente mostrar, né? Eu, por exemplo, agora pra te encontrar, olha só que loucura, eu tomei banho, desodorante, creme, arrumei por algumas horas o meu cabelo, me enchi de cheiros como se você pudesse sentir qualquer cheiro meu. Mas olha que loucura, eu tô levando esse encontro como realmente um encontro, uma conversa. Alguns podem dizer, ah, Rubem, você tá falando de uma coisa que é impossível, impossível a gente comparar com um encontro pessoal, isso é verdade. Mas que tipo de resposta energética a gente pode construir agora? Eu estando aqui e você estando aí. E como que eu chego até aí, você, né? Às vezes uma música que eu tô tocando aqui de fundo, não sei se você tava ouvindo, pode chegar até os ouvidos e arrepiar a tua pele. E nesse contato, nessa minha intencionalidade, é onde vive a nossa percepção sobre o nosso corpo. Acho que a gente tá muito mais intenso. Acho que a palavra é intensidade. Todas as camadas passam pelo corpo nesse momento. E nas minhas aulas eu tenho visto muito isso. Às vezes eu percebo os alunos assim muito, nos 10 primeiros minutos, falando, Ai, Rubens, faz qualquer coisa aí, eu só quero te assistir. Qualquer coisa vale. Deu 15 minutos, a gente já vai sendo tomado por uma intensidade e uma intenção de estar com o outro. Que daí vai gerando outros tipos de camadas energéticas aí, que faz a gente pulsar, faz a gente dançar e a gente termina a aula lá em cima, né? No rodar astral. É o meu que tá fazendo barulho? É, né? Deixa eu tirar aqui, desculpa. Pronto. Então, eu sinto isso, assim. Eu vim refletindo muito sobre esse corpo a sós. Meu corpo tá a sós aqui. Então, tem dias que eu danço o dia inteiro, tem dia que eu não quero olhar pro meu corpo. Eu não quero passar na frente do espelho. Eu tô falando eu como bailarino, né? Porque a gente tem o tempo inteiro esse cuidado na alimentação, nos exercícios. Eu tenho feito exercício todos os dias, mas tem hora que eu não quero mexer no meu corpo. Eu não quero olhar pro meu corpo porque o que fazia me motivar pra que ele também tivesse nesse sentido era um encontro, porque a gente tem a verossemelhança, né? Eu olho pra você e tento me familiarizar com algo em você que é a minha energia que me alimenta. Eu falo muito sobre alimento aqui também. Que dança que nos alimenta? Como é que eu posso me alimentar de você e você de mim? Se a gente... Alimentar não é roubar do outro, né? É diferente. Das minhas experiências como um pesquisador das danças africanas, mais ali do sul da África, que é o alimento, você chegar na casa de alguém e oferecer e levar um alimento é algo muito mais sagrado do que simplesmente uma comida que você tá levando, né? Então, esses aprendizados vêm me trazendo muita reflexão sobre esse corpo a sós que precisa se alimentar de si mesmo, né? Como se a gente estivesse comendo da gente mesmo e saboreando. No fundo, no fundo é saborear novas descobertas mesmo. Eu fiz a mesma coisa. Eu tomei banho, passei perfume. Aí eu fiquei pensando, por que a gente faz isso, né? Eu tenho feito isso. Quando eu vou... Eu tô fazendo muita consulta pra paciência e pra famílias, né? Que estão numa baita crise nesse momento. Fazendo as consultas por internet, né? Pra fazer a videoconsulta, usar a ferramenta teleconferência pra amenizar de alguma forma o sofrimento das pessoas com o conhecimento que eu tenho. E eu me arrumo. Eu não faço aquele estilo que tá todo mundo tirando sarro, né? Que daqui pra cima tá arrumado. Depois você põe o short, o chinelo. Não, eu ponho o sapato. Eu me arrumo, eu passo perfume. Aí depois eu fico pensando, por que que eu faço isso? Aí eu pensei que eu faço isso porque eu... É um instrumento... O meu corpo é um instrumento da conexão. Então, se eu preparo o meu corpo, eu me conecto melhor. E eu aprendi isso com uma paciente minha. Que uma vez eu fazia visita domiciliar pra ela. E ela... Quando eu chegava, ela tava sempre impecável. E aí um dia eu me adiantei. Coisa de médico esquisito, né? Porque médico só se atrasa, né? Mas aí eu cheguei mais cedo. E ela ficou muito brava comigo. E aí eu falei, mas não tem problema. Eu gosto de você, mesmo que você não esteja impecável, né? Impecável é o nosso encontro. Foi por esse caminho, assim. Ela falou assim, não. Olha como você vem me ver. Você vem arrumada, você passa batom. Você arruma o cabelo. Você vem bonita me ver. Não tá certo que eu não esteja à altura do quanto você se importa comigo. Então eu tenho que me preparar pra te receber. Então, aí eu continuo... Na primeira semana eu fiquei me questionando. Ah, será que eu faço isso no automático? Eu falei, não, agora não é automático. Eu faço de propósito. Eu quero passar um perfume. Porque eu sei que aqui eu tô como eu estaria se a gente tivesse de verdade um do lado do outro. Um na frente do outro. Mas a gente tá de verdade um na frente do outro. Não é uma ilusão de ótica isso. A gente realmente tá na frente um do outro, né? Então, se alguém fotografar... Eu tenho falado isso nas lives. Se alguém fotografar, vai ver a gente conversando com uma tela de celular. Mas obtuso é quem observa isso. Aham, aham. Sim. Porque quem observa não sabe da experiência do encontro que tá tendo nesse momento. A gente tem mais de 380 pessoas aqui. E a gente tá olhando nos olhos dela. Porque elas tão olhando pra gente enquanto a gente tá conversando. e elas tão balançando a cabeça que sim, que não. Ou falam assim, são loucos ou que incríveis. Sim. A experiência do observador é algo que conecta ele com quem ele tá observando. E se a gente tá empolgado, olhando pro celular assim, as pessoas que tão observando falam assim, cara, com quem eles tão falando, né? Com quem eles tão conversando? Essa coisa do... Da coisa que é o corpo, né? Que tá conversando. Tá balançando a mão. Tá requebrando. O coração acelera, arrepia a pele, esquenta, fica rubor. Aí, essa história do... A reflexão do corpo a sós é algo que é como a gente vai se preparar pro encontro agora. Eu penso que... Como que a gente cuida desse corpo pra que quando ele for lá pra fora, ele seja um instrumento que transmita a importância que nós demos pro tempo que estávamos a sós. Não sei se isso faz sentido. Sim, sim, sim. Queria compartilhar uma experiência que pra mim foi uma da... Ai, eu passaria o dia inteiro aqui te contando a experiência da minha última viagem. Foi pra Moçambique. Mas um detalhe dessa ideia do receber alguém, né? Nas minhas viagens das cidades, ali mais próximas a Maputo, onde eu fiquei, o tempo inteiro, onde eu caminhava, eu via muitos corpos a sós, mas não na solidão. A sós, consigo mesmo. E aí pode-se entender a sós nas comunidades moçambicanas, o a sós, mas tá com um monte de gente junto, né? Tem muita gente junto ali, caminhando com aquele a sós, né? E aí, nos quintais, nas vilas que eu passava, tinha muita gente... Eu sou capixaba, e em Espírito Santo, o Espírito Santo chamava rastelo, de rastelar o quintal. É um garfo grande, tipo enxada, mas ele é garfo de ferro, assim. Em Espírito Santo, chama rastelo. E as pessoas rastelando o quintal de terra, tirando as folhas das árvores. E aí perguntei pra Lena, Lena Bauli, que é uma moçambicana, minha irmã, que eu tava lá com ela. Perguntei pra ela por que que eu via, volta e meia, as pessoas rastelando, limpando os quintais, três vezes ao dia, né? A gente que tá em casa hoje, a gente percebe quantas vezes a gente te varre, né? Eu passo muito tempo, eu passava muito tempo fora de casa. Chegava em casa, a noite varria, ou, né, o contrário. Mas você fica o dia em casa, quantas vezes você vai fazendo uma ação de limpeza? E aí o que quer dizer essa limpeza? Ela me trouxe algo muito importante de receber essa limpeza para receber, e não é receber pessoas, é receber uma energia daquele lugar, que é o lugar do cuidado. Como que você cuida do lugar onde você está? para que você possa receber todas as energias bonitas que tem, né, de fora. Espíritos bons chegam em lugares limpos. E aí quando a gente fala de lugares, a gente tá falando daqui de dentro, tá falando, enfim, dessas plantas aqui atrás, como que limpa para poder receber. Tenho aprendido muito isso, não é muito fácil, assim, mas esse corpo que se limpa para receber algo novo, para receber algo fluido, rico, as pequenas riquezas que entram no corpo, é difícil. Talvez, eu posso ser suspeito, mas eu diria que só dançando que é possível. pior que eu concordo com você. Melhor, na verdade. Porque a dança, eu sou muito suspeito para falar da dança, mas eu acho que a dança é uma das expressões. E aí quando eu tô falando da dança, lógico, eu sou um profissional, trabalho há quase 20 anos profissionalmente, então, lógico que eu vou falar da técnica, do ensaio, né, durante muitos anos eu passei 10 horas por dia dentro de uma sala ensaiando. 10 horas por dia, 6 dias por semana. Então, assim, é um atleta, né, é um profissional da saúde, é um profissional. Eu falo isso porque, infelizmente, no nosso país é um pouco isso, a gente ainda não entende a arte da dança como um trabalho, como um trabalho de pesquisa profundo, como um trabalho de autoconhecimento e como conhecimento do nosso corpo que vai para as gerações futuras dar soluções, de resoluções sociais, principalmente, né, mas dentro desse tempo de trabalho existe a coisa da técnica. Tem o outro lado da dança, que é a dança que eu venho sempre tentando, você acompanha aqui, né, que é o que eu sempre digo na aula. Vai, se divirta, cria uma imagem lúdica, e aí talvez essa imagem lúdica não precisa ser você voltar a ser criança, você adulta, que imagem lúdica você tem sobre você, que brincadeira você tem com esse corpo que fica pelo menos, vou chutar oito horas por dia de pé, tendo uma luta imensa contra a gravidade, então, se você tem essa força, como que é esse corpo brincando também? Brincando de dançar, aí entra a música, aí entra tudo que é de mais lindo nessa junção, né, dança, música, expressão, contato, troca, mas eu sou muito suspeito porque eu acho que a dança realmente abre camadas, ela vai abrindo camadas de permissões, né, como se a gente estivesse pedindo permissões para a gente mesmo alcançar outras camadas mais profundas na nossa relação com o mundo, né? Tem uma coisa que você falou na aula, numa aula também que foi muito mágico, que fez todo o sentido ao pé da letra, que dançar é uma expressão de resistência, e que o quanto que todas as pessoas que vivem à margem de um tempo que não reconhece o valor delas, o quanto essas pessoas encontram o espaço da resistência dançando, a música e a dança, e o quanto isso pode de se tornar não uma forma de sobreviver, mas um caminho, sabe, Rubens? De a gente escolher isso conscientemente, de fazer a dança como um espaço da resistência que nos oferece essa flexibilidade também, ao mesmo tempo, né? De a gente poder ter esse espaço do movimento como algo que não, que é o contrário de ser imóvel, né? de muita gente, eu estou lidando muito com as pessoas que estão com medo, medo da doença, medo de ir para o hospital, medo da questão econômica, né? E aí, o extremo do medo é a covardia, né? E a mediana do medo é o respeito, e aí, através, a gente só consegue respeitar aquilo que a gente conhece, e talvez esse tempo seja de conhecer o seu corpo para você poder respeitá-lo. pode ser um convite, né? Também, desse tempo. Sim, 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 eu tenho conversado com muitos alunos que faziam aula aqui e que às vezes me mandam mensagem falando que eu não consegui hoje, não consegui pegar o celular e fazer uma aula, ou porque passou o dia inteiro de frente do celular trabalhando, ou porque a dor ela é tão profunda, o medo, ou a covardia, né? Ela está tão presente que não consegue ultrapassar esse desbloqueio de, ok, deixa eu pegar o medo e colocar aqui do meu lado, deixa eu pegar essas sombras e colocar aqui do meu lado e dançar isso, né? o papel também da aula de dança, pelo menos o que eu acredito no meu processo com dança, é todas essas sombras, esses medos, esses bloqueios, tem que estar perto e não longe. Muitas das vezes a gente, na sociedade, é tão interessante a gente não estar lá fora, porque lá fora o que mais a gente tem é dispersão, que é, esqueça o seu problema, em 20 minutos você vai conseguir ter um momento de o seu problema não estar perto, mas a gente é cheio de problema, né? Por que ele tem que estar longe? Por que a gente tem que esquecer? Por que ele não tem que fazer, ele não tem que estar presente aqui com as questões que eu tenho, sei lá, se é a questão familiar, se é a questão social, ele tem que estar aqui. E aí que entra a coisa da dança. Eu fiz, logo quando a gente iniciou o isolamento, eu fiz cinco sextas-feiras de performance aqui em casa. Então, eu passava a semana inteira criando, eu sou apaixonado por luz, como você pode ver, coloquei uma dor aqui, eu sou tudo, eu gosto muito, assim, da ideia das diversas artes se juntando, né? E aí eu fiz cinco performances e essas cinco performances eu escolhi a música e o cenário, a dança era improvisada. Era meia hora, quarenta minutos de coreografia. Eu assistia cinco lives depois que eu dancei e todas elas estavam falando de medo, de dor, de coisas que eu não sabia, que até mesmo que estava aqui perto de mim, que eu acabei dançando e quando eu olho de novo pra mim dançando e me sinto angustiado, quando eu olho eu falo, nossa, foi pro corpo, dancei, se resolveu ou não é outra coisa, né? Mas dancei aquilo, estava perto, estava pulsante, estava vibrante no meu corpo. Então, diariamente, aqui nas minhas aulas online, eu tenho tentado levar pra esse lugar, ok, estamos nessa situação, né? Tem aquela frase, não existe voltar ao que era antes, porque o que era antes já não era o normal, não adianta pensar e voltar ao normal porque não era normal aquilo. Isso também pode não ser normal, mas o que é que a gente quer construir pra frente, né? falando de resistência, meu Deus, você falou uma palavra que pra mim o dançar com resistência fala do meu povo, né? Fala a gente teve aí 13 de maio a Lei Áurea, né? E aí é uma discussão muito séria a se pensar. A gente ainda conta muito errado a história do nosso país, né? A gente vive ainda 500 anos de escravidão, a gente ainda vive, né? Não queria tanto entrar nesse assunto agora, mas pensar um pouco nessa dança de resistência. Imagina milhares de homens e mulheres que foram raptados do outro lado do oceano, atravessaram na Rio Negreiro, chegaram até aqui, muitos saíram, chegaram, sei lá, em São Paulo e foram andando até Minas, 1.100, 1.200 quilômetros pra trabalhar dentro de uma mina de ouro e nos seus momentos de descanso o que que fazia? Dançava. A dança, ela é uma resistência, a música, ela é uma resistência porque ao meu, na minha fé, na minha crença, é o que conecta a gente aos nossos ancestrais, ao nosso passado. E o que quer dizer conectar aos ancestrais? Quer dizer que tudo que a gente está podendo hoje, alguém já lutou atrás e que nós somos ancestrais do futuro, né? Nós somos esses ancestrais do futuro. O que é que a gente está fazendo hoje pra que aquelas próximas gerações poderem se alimentar energeticamente do que a gente está colocando no mundo? bem, isso mesmo. Essa coisa da escravidão, né, Rubens, é um negócio que não termina a história. Porque tem a escravidão do negro, tem a escravidão da mulher, tem a escravidão do pobre, a escravidão até dos miseráveis de espírito, porque eles também são escravos. talvez mais aprisionados do que as pessoas que possam estar fisicamente aprisionadas ou que estiveram fisicamente aprisionados. Mas o pensamento, o sonho nunca vai ser espaço de aprisionamento. Nunca. Jamais. A gente pode ainda ter que viver mais 500 anos, mil anos pra poder a gente dizer que realmente houve a libertação dos escravos, que a mulher de fato foi libertada. mas não importa o tempo que demore, mas a nossa mente e o nosso coração é livre. Eles são livres. Então, a dança é essa resistência da liberdade que mesmo sob julgo não consegue dominar o pensamento. Podem obrigar a gente a dizer coisas e fazer coisas que não têm nada a ver com liberdade, mas ninguém pode nos obrigar a pensar aprisionados. Pensar aprisionado é uma escolha nossa. Então, é o quanto a gente se coloca escravo dos nossos próprios pensamentos e das nossas limitações. Uma outra coisa também que eu acho incrível na sua aula que eu amei foi não ter espelho. A gente precisa parar de ter a referência externa. E quanto isso... Eu lembro tanto de você agora com essa história porque eu falo assim cara, ele já estava preparando a gente pra isso. Eu já tinha uma... Eu já sou meio esquisita, eu já pensava um pouco assim mesmo, mas assim, eu falei assim, que bem são todas as pessoas que estiveram naquelas aulas naquele tempo, que puderam ter a chance de serem expostas a essa reflexão. Não há espelho, né? A gente precisa ter uma referência da percepção do movimento dentro da gente, não como ele aparece, se é bonito, se é feio, se está todo, se não está. E outra coisa que você faz que é incrível também é quando você fala assim por que vocês estão com essa cara tão séria? Porque está todo mundo preso na técnica, vai decorar a ordem do espaço, quantos passos vai dar, qual a distância que tem pra outra pessoa, quem está do seu lado, trocou o par, não sei o quê. E aí você fala para tudo, por que vocês estão com essa cara? Aí eu lembro de você, às vezes eu estou muito sisuda, às vezes me dói um pouco o olho, aí eu falo assim, peraí, se o Rubens tivesse aqui, ele ia falar assim, por que está tão sério assim? Divirta-se, vai limpar o chão, passa pano dançando, cara. Eu amei essa história de deixar tudo limpo para chegar a coisas boas, né? Isso é ser livre, isso de fato é ser livre. Então, essa coisa do olhar do espelho, tem uma, isso é um aprendizado com um dos meus mestres, um dos mais importantes mestres que eu tive que me pôde, pôde me ensinar a ler, ler corpos, ele me deu as ferramentas da leitura dos corpos, com outros mestres aprendi outras coisas, mas existiu aí ferramenta de leitura, como partitura, como eu posso dizer, eu tive um maestro que me deu, que me ensinou a partitura, se eu fosse um músico, que me deu a leitura, o ensinamento da leitura da partitura, que é o Ivaldo Bertazzo, e uma das coisas que ele sempre deixava, fiquei quase dez anos lá com ele, entre projeto, companhia, assistência nas aulas, e uma das coisas que ele me deixava, que me deixava muito profundamente interessado no assunto, era essa ideia do movimento interno, das camadas mais internas do movimento. E aí se você falar a camada mais interna do movimento, você pode falar da camada espiritual do movimento, da camada física, muscular do movimento, da camada social, da camada de gênero, de movimento, de energias cósmicas, lunares, enfim. E é muito legal, porque essa camada é interna. No momento que eu preencho essa camada interna de percepção, eu estou entendendo essa camada, eu estou entendendo essa pequena luz que está acendendo dentro de mim, que está atravessando várias outras paredes e camadas, quando chega para fora, não preciso ver, porque eu estou vendo, indo, né? Eu estou vendo indo, não preciso ver a volta. E aí se falando de movimento mesmo, é exatamente a mesma coisa, que é quando a gente tem a percepção, quando a gente se olha no espelho, a gente é muito crítico, né? A gente, por mais que, hoje eu estou me sentindo maravilhoso, mas amanhã pode ser que apareça uma espinha, essa crítica externa que a gente tem da gente, faz com que a gente queira moldar exatamente o que está fora, né? E, lógico, não é nenhuma novidade isso que eu estou falando, você como médica, pode ter psicólogos aí, enfim, muitas profissões que lidam com a saúde sabem exatamente disso, mas a gente está falando diretamente da dança, como é importante você descobrir o movimento de dentro para fora, porque depois você tem a chance de fazer o jeito que você quiser, você descobriu a essência dele. É um pouco a provocação que eu faço aqui, você que acompanha as aulas, eu me vejo como um, eu me vejo como um, eu dei um exemplo que é de um condutor de consciência, ou talvez um condutor de salto de paraquedas, eu nunca pulei de paraquedas e não acho que eu vou fazer isso na minha vida, porque não tenho coragem, tenho medo de altura, mas, quando você que vai pular paraquedas pela primeira vez, você não vai sozinha, certo? Tem lá o condutor que te amarra lá na frente dele, esse condutor profissional que estudou aquilo já tem mais de mil voos, vai te levar a um estado de liberdade que você vai imaginar que você está sozinha por alguns instantes. No momento que você vai sair do avião, só ele sabe o tempo exato e para a direção que vai. Se você pulasse sozinha, com certeza você ia descer rolando, então ele sabe o tempo exato. Só que nesse momento, o que ele deu para você? Ele deu a chance de você, você não está vendo ele, você está vendo o mundo e você tem aquela sensação de liberdade. Essa sensação de liberdade em algum momento ela vai acabar porque ele vai puxar a cordinha para o paraquedas abrir. Em aula, eu me sinto um pouco isso, eu me sinto esse condutor dessa liberdade assistida que te dá esse lugar de liberdade. No momento que eu perceber que você pode em algum momento torcer o seu joelho, eu falo, Ana, vem cá, isso que você escolheu fazer é incrível, cuida só desse momento aqui, cuida desse joelho aqui, mas vai, vai que está bom, vai que está divertido. Para que você, num dia que você quiser não ter mais o condutor atrás de você, você possa ir. Isso acontece todos os dias, não é? Daqui a cinco anos você vai estar pronta para sair dançando sozinha, não é? Em toda aula isso acontece. Então, no começo, você tem ali o condutor que sabe a hora de puxar a cordinha. Na metade da aula para frente, vai, você já tem essa liberdade dos vários saltos, sabe? Então, o espelho para quê? Quando você descobre isso dentro de você, não importa muito a imagem que você está vendo lá de fora, o que importa é que você está tendo a sensação de uma liberdade de movimento, você está dançando. Não, é maravilhoso. Essa experiência é bem isso mesmo que eu acho que você... Eu, quando comecei a aula, eu estava fazendo... Tinha acabado de fazer um ano que eu tinha quebrado meu pé. E eu quebrei o pé de ficar com o pé pendurado mesmo. Foi bem sério a coisa. E aí, eu fiquei quase dois meses sem pôr o pé no chão e depois caminhando com apoio. E você reaprende porque é estranho porque na cabeça da gente é como se o pé não existisse. E, de repente, ele volta a existir. E aí, a primeira aula que eu fiz, eu falei, ele não sabe que eu quebrei o pé e eu também não quero contar. porque se eu contar, ele vai ter mais medo do que eu. E aí, eu tenho que entender o que o meu corpo diz a respeito de limite. Antes do professor me dizer o que é limite, eu tenho que saber o que é limite para mim. É igual você fez agora da história do... Eu acho que eu não vou porque eu tenho medo de altura. Então, você não... Você já sabe o seu limite, né? E aí, a alegria que foi na madrugada, porque quando eu voltei da aula, eu cheguei em casa, assim, no estado de graça, né? Falei, ah, meu Deus! Você tem que dormir! Que coisa linda! Como é que você dormiu? Aí, eu falei, desculpa, tem 310 pessoas que estão adultos falando assim, fudeu! Porque agora, de madrugada, eu sempre acordo pelo menos uma vez à noite para ir fazer xixi. Aí, a hora que eu acordei, assim, eu lembrei da aula e aí, eu coloquei o pé no chão e falei, será que eu vou conseguir andar? Vai inflamar esse negócio aqui, vai... Estragou alguma coisa, né? Porque eu pulei pra caramba na primeira aula, né? Para mim, eram fatos mortais aquilo. E aí, eu pus o pé no chão e era só eu e meu pé. Não tinha dor. Não tinha limitação. Não ficou inchado, nada. Assim, se eu pudesse ver meu pé alegre, falando assim, Deus, você confiou em mim, eu fui, né? Então, da gente confiar no corpo que ele vai dar o limite, né? Ele resolve. Ele se aproveitou muito da minha endorfina, evidentemente, né? Porque a produção de endorfina na aula é uma coisa, sim, você sai... Eu já tenho, eu falo, já tenho um sorriso latifundiário, né? Sai da aula, três voltas na cara, assim. E aí, a hora que eu pus o pé no chão, três e pouco da manhã e era meu pé e ele... E eu falei, gente, isso é liberdade, isso é... Liberdade. É resistência e liberdade. Eu falei assim, ah, quinta-feira eu tô lá de novo, agora não vai precisar de repouso, nada. Mas a experiência de você saber o seu limite e sentir o limite, né? Sentir o que o teu corpo responde a respeito desse movimento. Eu aprendi na tequetina que nós somos ritmo, a gente não está no ritmo, nós somos o ritmo, né? Não é ser ou estar, somos. E aí, a gente não precisa buscar o ritmo, porque nós somos o ritmo. Então, aí, você escuta aquelas... os tambores, assim, e aí, fala assim, o tambor tá fora? Não, mas também tá dentro. Tem o ritmo respiratório, tem o ritmo do meu coração, tem o ritmo dos meus pensamentos, que são em fluxos, né? Porque tem hora que para um pouco, depois vem uma onda de novo, e a gente vai tomando caldo, né? Dos pensamentos, como é que se levanta? É bem isso mesmo. Nossa, obrigado por uma... por uma experiência. A gente que... a gente ouve... a gente ouve encantamentos dos alunos pelas aulas, das alunas pelas aulas, mas... eu não tô dando aula agora, você não acabou de fazer aula, então, ouvi você, agora a gente com... só com a lembrança, né? É muito legal de ouvir, obrigado, porque são... eu digo que cada aula que eu me coloco, tanto é que você... tanto é que você me vê... quando você chega, você me vê varrendo muitas vezes a sala, né? Antes de começar a aula, né? Eu poderia varrer durante o dia, mas energéticamente me dá uma vontade de varrer pouco tempo antes de vocês chegarem em sala, porque... pra mim é um ritual, toda aula é um ritual, toda aula é... eu saio da aula, tanto é que eu acabo exatamente assim, eu preciso ir me desligando aos poucos, ou o meu corpo desliga de uma vez, ou às vezes eu tomo um banho sentando no sofá e falo, ai, deixa eu pensar como é que foi a aula, imagina, já deu sete horas da manhã. Mas eu me considero um pouco... um pouco não, eu preciso assumir isso, eu me considero como um pesquisador musical, porque desde o começo, quando eu comecei a dar aula, eu fiquei sentindo falta de acessar músicas que me levassem a dançar do jeito que eu gosto de dançar, e do jeito que eu gosto de ensinar. E aí, entrando nessa camada da música, essa... eu não lembro o termo que você usou dessa alegria, desse banho que se tem quando está aqui coletivamente fazendo a aula, é regido pela música também, né? Essa regência dos tambores, os tambores que traz para a gente essa noção de chão, de terra, de vibração, de esqueleto visceralmente vibrante, as cordas, amo, quando tem a junção dos dois, então, então, cello, cordas, violino, que trazem essa noção da fluidez do nosso movimento, da continuidade do nosso movimento, da linha e da narrativa da vida, sabe? É isso que me... as cordas e os sopros, assim. E as camadas mais espirituais que sempre estão presentes, assim, esses sons que são os mais... que levam a gente para uma leveza espiritual. Então, essa junção, para mim, é sempre o que eu respeito muito nas músicas que eu vou buscar para a gente dançar, porque para mim é muito importante a música compor aquela narrativa que eu estou conduzindo ou sentindo na condução naquele momento com quem está na aula, sabe? Não, é perfeito. acho isso lindo, assim, quando a música casa, geralmente, eu, modéstia à parte, eu não erro muita música, não, porque qualquer música que eu coloco dentro desse arquivo que eu tenho, assim, me faz dançar muito. Aí eu já expresso para todo mundo falando, ah, gente, eu achei uma música, olha aqui o que aconteceu, e aí convence todo mundo a dançar comigo, assim. Mas é isso, a música é uma regência muito importante para o nosso movimento, né? Você não erra nunca a música mesmo, e acho, uma das coisas mais geniais também, as aulas são geniais em cada um dos detalhes, mas é genial ser a mesma música. E aí a gente já tem um tempo, assim, no começo que você se ambienta com a música, daqui a pouco a música já está no teu corpo. Já entrou, né? Já entrou. Já entrou no corpo. E aí quando entra no corpo, aí o corpo acompanha a música, você não tem que fazer nenhum esforço para isso, né? Porque você já sente antes, quando vai recomeçar a música, você já está naquele sorriso de reencontrar aquela música dentro de você. Já não está fora, né? Ela está dentro. É muito especial isso, não muda não. É, isso tem a ver com uma coisa muito importante que é coração, né? Pulsação. se a gente pensar nas maiores, nos maiores rituais no mundo, comunidades no mundo, se você vai para a Ásia, você vai ver uma musicalidade que é cíclica, né? Seja nos templos, templos budistas, seja, seja numa comunidade africana, seja num templo chinês, japonês, hindu, existe aí o som cíclico que se permanece, seja percussivo, seja melódico, né? Quando eu coloco a música, a mesma música, a aula inteira, que é bem possível alguém enjoar, mas isso não aconteceu até hoje, porque é exatamente isso que acontece, vai entrando nesse lugar do processo cíclico que a gente tem, que tenha muito a ver com, para mim, que sou apaixonado pela pulsação, percussão, tambores, entra na relação com o coração, essa pulsação, é estar vivo, a respiração, a continuação de respiração é isso, né? Quando a pessoa está nervosa, você fala o que para ela? Calma, respira. O que quer dizer respiração, né? É fluidez. É deixar, a gente não tem que fazer esforço para respirar, é só permitir que o ar entre e a hora que ele quiser ele cai. Então, é um fluxo que é da natureza mesmo, não tem nenhum mistério, não precisa controlar. Tem uma outra coisa também que eu acho que tem a ver, eu vou acender aqui a luz que acho que ficou escura agora com o pôr do sol, peraí. tava ótimo. Tava ótimo. aqui, enquanto a gente... Eu não consigo soltar esse instrumento com ele o tempo inteiro. Não, é maravilhoso. É o meu corpo a sós. Ai, que coisa linda. Eu só vou falar uma coisa que eu penso que é muito importante. Acho que tem muita gente... E aí depois você termina com música, tá? A gente espera o Instagram desistir da gente e com música. Eu trabalho com pessoas que têm um corpo muito frágil, Rubens, porque nesse tempo hoje mesmo eu fiz uma visita domiciliar pra um paciente que tá... Ele é de uma preciosidade absoluta na história dele e essa preciosidade se traduz numa fragilidade agora. É como se fosse uma flor de estufa. Ele é jardineiro, inclusive. É um cara que... E ele tá uma florzinha assim, no outono. Nesse tempo final de vida. E aí quando a gente foi mobilizar ele na cama, né? Porque ele foi escorregando assim, a gente foi mobilizar, ele tava com as pernas muito pesadas. Apesar das pessoas emagrecerem muito no final da vida, elas se tornam grandes toneladas. Apesar de objetivamente pesarem 30, 40 quilos, elas são toneladas. Porque é todo um mundo que está ali, né? E aí aquela dificuldade toda e aí eu só segurei as pernas dele. Aí ele conseguiu ir pra trás, assim, segurar, assim, puxar o corpo pra trás. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, nossa, por que que... Nunca pensei nisso. Né? De pedir ajuda não pra carregar o corpo que eu consigo carregar, que é aqui em cima. Eu não consigo carregar minhas pernas, né? Então a gente ajudar a pessoa a carregar as pernas. E aí na hora que eu levantei a perna, assim, segurei as pernas dele pra ele poder fazer esse movimento, isso é uma dança. Eu vejo muito esse... O examinar o paciente, assim, o movimento que eu faço com o estetoscópio, a hora que ele abre a blusa, que abre a camisa, assim, pra examinar aquelas... Aquelas cordas de violão, assim, né? Porque estão as costelas todas, assim, pra serem topadas, né? Então você tocar num corpo é você tirar um som harmônico daquilo, que ele se sinta respeitado no toque, né? E aí é possível que entre essas 300 e tantas pessoas que estejam ouvindo a gente tenha muitas pessoas que trabalham com os corpos adoecidos nesse tempo, né? Sim. E que uma das cenas que mais me tocaram na minha história, na minha carreira, foi assistir um banho. Médico, às vezes, passa a visita em horas impróprias, né? A gente chega na hora que tá trocando fralda, na hora que tá tomando banho. E tinha uma técnica de enfermagem no hospital. Eu falava assim, ela parecia uma deusa negra, assim. A mulher era aquela coisa linda, assim. Meu Deus! E ela entrava no quarto, assim, com aquele rosto, aquele sorriso incrível. E ela dava um banho no paciente, que eu assisti aquele banho quantas incontáveis vezes eu chorei de assistir. Porque ela levantava o braço do doente, assim, pra lavar aqui, assim. E aí o doente levantava e ela segurava, sustentava aquele braço, assim, ia até a mão e depois descia pra lavar o outro lado. E aí virava o rosto e limpava o pescoço. E aí você via que aquilo era uma dança, que não haveria música que pudesse tocar, que não fosse a gente olhar aquilo. E o quanto que, nesse momento em que a gente não pode, eu não posso, eu só posso tocar a mim mesma com a minha mão. Porque se eu tivesse que tocar, você ia ter que estar de luva, né? Eu só posso ver a mim mesma no espelho, sem máscara. E se eu tivesse aí, eu tinha que estar usando máscara, né? A gente vai viver um tempo que vai ser desse jeito. E aí, quando você toca no outro agora, você ainda precisa de uma estrutura que te separa, né? Então, as pessoas continuam tomando banho no hospital, elas continuam sendo trocadas, elas continuam sendo tocadas. E aí, que esses profissionais que assistam a gente não se esqueçam que isso continua sendo uma dança. Que tem uma fantasia na história, que tem um enredo diferente, que tem um cenário diferente, são luzes diferentes. Mas a dança precisa ser no improviso que traduza o movimento de cada um dos envolvidos. Que a pessoa que está sendo tocada, que ela confie nesse movimento que você vai conduzir. Porque ela está sendo conduzida, né? E que a gente que vai conduzir, a gente respeite esse movimento que é restrito, que é delicado, que é dolorido. Então, que esse movimento possa ser esse professor, né? Que vai com a gente para experimentar o mundo, né? Então, você vai experimentar um banho, que é uma bênção, né? Quem for tomar banho agora, depois dessa live, vai lembrar de mim, assim. Sente o chuveiro, sente a água em cima, assim. E talvez você precise de alguém que te coloque no chuveiro, né? Alguém que vai fazer você ter essa noção de liberdade, de puleir do avião, né? Eu vou ter uma experiência humana de liberdade, de natureza, né? De coisa boa. Sentir coisa boa, né? Então, que isso fique como um convite para quem está nos ouvindo, que seja da área da saúde, que a gente possa dançar. Mesmo quando a gente estiver trabalhando. Seja as nossas 10 horas, né? De trabalho, 12 horas. Tem gente, tem dia, essa semana, que eu trabalhei 20 horas. E aí, o meu corpo não dói quando eu tenho essa consciência dessa dança, dessa inter-relação com o outro, que eu possa conduzir momentos em que eu seja conduzida em outros. Então, obrigada. Uau. Olá, obrigado, obrigado. Obrigado. Eu acho que, primeiro, a honra de estar aqui falando com uma médica, porque tanta coisa, a médica, você, me vem como a imagem das, você e todos os profissionais que estão hoje, os profissionais que estão hoje tendo que se rever todo dia, né? Tem que todo dia fazer uma limpeza interna para poder estar de frente a tudo isso. e aí me vem a imagem, vou voltar de novo, posso estar sendo repetitivo, mas vou voltar de novo a imagem da África, né? Onde os curandeiros e as curandeiras, quando estão ali com seus, vou falar, pacientes, dançam no processo de cura. No ritual de cura, o curandeiro dança, mesmo que ele mexa lá com todas as suas peças, os seus temperos, os seus pad, não sei o quê, quando ele junta todo a sua, o seu, o seu jogo de elementos para cura, ele oferece aquilo como dança. Mas eu não preciso nem ir tão longe, olha a nossa tribo indígena, tão rica, tão maravilhosa, onde estão os curandeiros e de que forma que esses curandeiros lidam com a cura, o processo, o ritual de cura, dançando. Então, essa imagem que você me trouxe é linda e queria agradecer muito, muito mesmo, porque é uma experiência, eu estou aqui no Quarteirão da Saúde, eu descobri esse tempo atrás que eu estou aqui rodeado, né, de clínicas de psicologia e enfermagem, além do Hospital das Clínicas, e ter a Comuns aqui no Quarteirão da Saúde é muito, muito rico de pensar que eu também lido com o processo de saúde, né? Sim. E gosto muito de descobrir isso, porque me faz cada vez mais entender que a dança é, sim, um ritual de cura. É, sim. Então, pode tocar, o Instagram vai desligar a gente daqui a pouco, então agora eu quero te ouvir. Tá bom. Queria, ah, depois as pessoas procuram para saber dar aula e tal, né, gente? Então, antes, fala da aula, fala como que contato e tal. Eu tô dando a aula do movimento, essa aula toda que a gente encheu de flores aqui, falando, enfim, tá acontecendo no Zoom, na plataforma Zoom, então terças e quintas, ou às 18, ou às 20. Aí as pessoas podem acessar o meu Instagram, Rubens Movimento, para poder me perguntar como funciona, preços e tal. A gente tá bem disponível para falar sobre os preços porque a gente sabe que, né, a crise tá pegando aí. Tá bom? Lindo. Perfeito. Aí depois aí a gente faz um postzinho nós dois juntos, aí eu coloco o Instagram, tal direitinho, informações, horários e tal, aí a gente divulga isso para todo mundo que tiver. Agora você vai poder dar aula para muitas pessoas ao mesmo tempo. Pois é, tô dando aula para Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro. Você vai dar aula domiciliar agora, é muito típico. Pois é. Então, obrigado. Ó, tô te esperando na aula, viu? Ah, não, essa terça-feira eu já dei um pré-attensão no universo, assim, para deixar livre das oito às nove meses. Tá bom, arranja uma caixa boa, volume bom para poder dançar. Obrigado de novo por essa conversa. Eu que agradeço. Vou abaixar aqui para vocês verem. e aí O que é isso? 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 O que é isso?